Olá pessoal, gente hoje eu vou fazer uma saladinha de grão de bico, meu grão de bico estava de molho agora eu vou levar ele para cozinhar na pressão, vou mostrar para vocês como que eu refolvo ele tá prontinho gente, vamos finalizar a salada ó, eu cozinhei, já escorri, vou temperar isso aqui ó gente, aqui tem cebola branca, cebola roxa e cimentão amarelo e alho, eu dei neles eu dei só uma murchada, aqui tem cheiro verde e tomate agora pessoal, eu vou colocar pimenta do reino, eu gosto dele bem apimentadinho vou colocar um pouquinho de sal, agora vou colocar vinagre e muito gostosa gente, essa salada aí pessoal, eu mudei de vasilha, porque ela lá tá muito pequena eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, façam na casa de vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo E aí